Oi, gente, bom dia. Na verdade, bom dia, gente. Só tô falando que eu sou educada de hoje em fazer um vlog aqui, porque eu não tenho conteúdo, gente. Agora é 7 horas da manhã, não sei porque eu acordei, uma hora dessas deve ser pra minha família, quebra a casa inteira e me acorda. E aí, gente, você acha que eu vou acordar agora? Eu vou dormir mais um pouco, mas eu tô ensinando esse vlog aqui. Gente, tá com flash, tá de trás, tô nem sem enxergar. Então, eu vou deitar mais um pouco, porque tá um frio. Tá um frio, gente, de 3 graus. Isso, pra mim, é como se eu estivesse no Alasca. Eu vou deitar, porque eu sou baiana. Gente, levantei agora. Gente, tá uma bagunça aqui, cheia de roupa. Vou escovar meu dente aqui, galera. Vocês estão cansados de ver escovando o dente, né? Porque sempre eu mostro escovando o dente, não sei pra quê. Oh my God, meu Deus do céu. Quase perdi o celular, calma aí. Gente, agora eu vou fazer comida. Oi, gente! Eu vou fazer comida, gente. Minha mãe não tá em casa e eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não dizia tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou lavar a louça. Pera, se você quer carinha de caramba de jogo, eu não prefere comer quando eu vou agaçar ela. Escreve no comentário, hein? Vai acabar o vídeo de que dá aí. Escreve no comentário, tá certo? É, escreve. Não no comentário, né, bu? Vou lavar, gente, a louça, porque, gente, a gente sofre todo dia. Gente, vou começar a fazer agora que o arroz... Ela já tá aqui no fogo. No fogo não, né? Tá aqui no fogão. Então vamos lá, o Pedrinho vai filmar pra mim. E vocês que não sabem fazer arroz, vai aprender agora, porque meu canal também quer cultura. Gente, vamos começar a fazer o nosso arroz. Tem uma assim pra estar preparada, né? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui um azeite, que eu não vou fazer com óleo. Não, que eu saí o azeite. Puxa, eu acho que é burra. Ai, gente, essa máscara tá fedendo. Não vou usar essa máscara, não. Coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho. Vamos pegar alho, gente. Pega bastante alho, porque alho é bom pra saúde. Acredito eu. Vamos ligar o foguinho e vamos dar uma mexidinha, né, galera? Oi, galera, tá vendo que o olhinho tá aqui, ó? Gente, além de ser youtuber, mãe de pássaros, cabiseleiro na horas vagas, eu também sou cozinheiro na horas vagas. Então já vai se inscrever no meu canal, porque eu mereço. Galera, temos poucos arroz. Eu não quero pegar o que tá ali dentro do pacote, por quê? Porque eu tô com preguiça. Adolescente, moderno, é isso mesmo. Vamos colocar três copos de arroz. Não, nem, né, três copos, mas tudo bem. Galera, mexe aqui, ó. Tá filmando direito, né? Não é assim que se filmou. Não é bem bosta. Tem gente salzinho, né? Como que é que eu pensei, né? Só tudo isso, tá? É, cuidado, gente, pra não dar um... Agora, galera, você tem que acrescentar água. Vou te sentar. Se você acrescentou dois copos de água, você tem que acrescentar quatro copos de água. Só que como esse copo meu aqui é o dobro do outro, então eu vou acrescentar um copo pra... Um copo... Não vai se entender nada, eu sou burra também. Galera, deixa eu sempre pôr o bananinha assim pra entrar um pouquinho de ar. Você tá roubando meu vídeo, é? Não, eu tô falando. Você quer gravar? Não, eu tô ajudando. Vamos lá, galera. Agora a gente vai fazer o feijão. O feijão, ele tá congelado. Tá focando? Então, você vai colocar no micro-ondas por alguns minutos até descongelar o seu feijão. Por uns cinco minutos, tá bom. Não, cinco minutos, você vai explodir a casa. É um minutinho. Minutinho? Talvez dois. Por que eu peguei? Uh, 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 uh. Ah, galera, leu aí. Nossa, tô mó feia, Deus me lhe. Mas a gente precisa pegar uma panela, né, pra fazer o meu feijão. O meu feijão já tá temperado, mas eu vou... Eu falo muito rápido, calma. Meu feijão já tá temperado, mas eu vou temperar ele mais um pouquinho. Vou jogar um tiquinho de azeite. Agora eu vou jogar um alinho. Mas eu vou ligar o fogo, né, só pra dar uma esquita de azeite. Gente, fala pra gente fazer tutorial como ligar o fogo. Se vocês querem estudar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse botão aqui, apertar, ó, qualquer botão que vocês acenderem. Vai apertar, vai virar aqui, e vai apertar esse botãozinho aqui, ó. Fima aqui. Ó a mágica que aconteceu. Aí, vamos pegar um pouquinho de alho. Lá, gente, você... Ó, esse alho é muito bom. Vocês têm que amacetar esses alhos e põe aí, eu não sei o que mais. É, vocês não sabem nem o que tá falando, né, Breno? Não. Não vai apertar esses alhos. Agora, a gente vai pegar o feijão e vai jogar aqui dentro. O feijão ficou descongelou em dois minutos, galera. É, não tá. Tá focando? Tá. Joga tudo o feijão, galera. Você pega um pouquinho de água, galera, pra você jogar no feijão. É só um pouquinho. É, não só um pouquinho, não. Gente, olha como que é delicioso, gente. Olha, isso deixa aqui, galera. Gente, temos esse prate aí de salsicha. E vamos descongelar ele pra gente pitar salsicha. Gente, é muito salsicha frita. Vocês gostam de salsicha frita? Vamos colocar um minutinho, gente, que salsicha é descongelada. Tem um pepino, galera. Ó, por que você não mata pro gato? Gato tem medo. Ele vai pular o quequinho. Sério? Ele gato tem medo de pepino. Ele pula. Nem sabe. Eu sei. Só lava o bengler, só lava. Gente, ó, não faz isso. Minifaca. Minifaca. Vai de cinco toquinhos. Vai ser melhor. Vai ser o tempo do vídeo. Calma aí, deixa eu pegar de lado. Tá cheio. Tem vergonha. Ó, liga o fogo. Pega um olhinho do bom. Não mostra mais. E joga assim. Olha que beleza, gente. Hoje em dia. Gente, a salsicha tá boa. Vamos esperar dar mais fritadinha. Gente, aí eu vou colocar a salsicha pra fritar. Cuidado. Você que é criança, não passa isso em casa. Então, você coloca aqui, ó. Que deixa ela fritar bem. Agora vamos cortar o pepino, galera. Espera aí, meu. Tá coçando. Galera, agora a gente vai temperar o pepino. Vou começar pelo binário. Tira um tiquito de binário aqui. Olha o tiquito dela. A gente vai pegar a frente do reino. E um pouquinho de sal. Agora a gente vai mexer, galera. Fimando. Ó, liga a salsicha. Cuidado, tem que ter muito perigo. Tem que ter muito cuidado, na verdade. Vamos ver se já tá bom. Tá ótimo. Gente, finalizei a comidinha. Olha o que tá... Deixa eu falar aqui, galera. Então, gente. Eu fiz aqui arroz, feijão. Ô, meu Deus. Comi. Olha aqui, gente. Arroz, feijão, salsichinha. E saladinha aqui, galera. Que essa aqui é tudo meu. Gente, olha só. Já lavei a louça. Tá tudo limpo. Já comi. Já lavei a louça. Já fiz tudo. Gente, só pra ficar comendo a malinfadinha. Porque eu não preciso também, né? Pra quê? Agora eu vou abrir essa janela tão cheia de fritura. Eu vou soltar o Kikinha um pouco. Vem, Kikinha, calma, mãe. Gente, eu tenho que deixar a janela assim. Se não os gatos vem aqui com o meu Kiko. Deus me livra. Gente, eu vou ficar deitada agora, gente. Kiko! Mas eu vou soltar o Kikêjo. Vem pra você. Oi, amigos e outros. Sim, gente. Eu me te dou a... Gente, eu sei que tu falou mais. Não sei o que faz minha vida. Tô assistindo aqui a aula de biologia, gente. Um pouco a estrutura... Já desisti, não gostei, vou dar dislike. Gente, mas não vou assistir. Desculpa, mas não vou assistir essa aula. Quem tá falando sobre coronavírus, gente? Eu tô aprendendo sobre cadeia alimentar. Que tá falando de coronavírus, de nada, gente. Esse Bolsonaro também não faz nada direito. E aí, galera, como é que você... Nossa, eu tô descabelada. Calma. Gente, fiquei o resto da minha tarde... Não. Agora é três horas da tarde. Agora é três horas da tarde. Eu fiquei até agora. Deitada, moscando, me julgando free fire. Gente, que eu virei corna já. Me assumi corna já. Gente, agora já são... Sete horas da noite, eu acho. Ou seis horas da noite, peraí. Agora são seis e cinquenta horas da noite. Eu já jantei, porque eu sou smof... Smofiada. Smof... Smof... Esfome. Eu sou esfomeada de fome. Estou aqui na frente do computador. Porque é a única coisa que eu sei fazer na minha vida. Tô assistindo a Vitor Neves, se alguém conheceu. Gente, esse foi o vlog de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa like. Se inscreve no meu canal. Faz tudo o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Se não é som, escreve aqui no comentário. Qual é o seu dia preferido da semana. Kiko não para de falar. Kiko, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.